Oi nenê, você tá tentando pegar o negócio? Oi gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, mamãe? A Lucy odeia ela quando ela tá de roupinha. Quem que é esse bicho, Lucy? Quem que é essa, Lucy? Quem que é? Não é a Pozuzu, não? Não é a Pozuzu? Quem que é, então? Esse neném aqui?